Desta vez a Fiel não lotou o Pacaembu. O Corinthians entrou em campo reforçado de Márcio e Gilberto Costa e apesar da boa campanha do Bragantino, o objetivo era a vitória por três pontos. O Corinthians atacou desde o início, mas voltou a perder muitas chances. Neste cruzamento do lateral Dida, Marcos Roberto ficou com o rebote, mas chutou errado. E na sobra, Mauro também desperdiçou. Nesta outra jogada, agora pela direita, Marcos Roberto chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Ribamar tocou de primeira, mas a bola passou raspando a trave direita de Paulo César. O Corinthians também tentou os chutes de fora da área com Wilson Mano e com Gilberto Costa, mas o goleiro Paulo César sempre esteve bem colocado. O Bragantino ficou o tempo todo na defesa e o Corinthians foi para cima até que o gol saiu. No cruzamento de Mano pela direita, Gilberto Costa chegou antes que o adversário e tocou no ângulo de Paulo César. Um alívio para a Fiel ver o final do primeiro tempo com a vantagem de 1 a 0 no placar. No segundo tempo, o Bragantino foi ao ataque e assustou. Neste rebote da defesa, Valmir chutou forte, mas Ronaldo pegou. O Corinthians também teve outras chances. Nesta falta, Gilberto Costa ergueu para a área. Dama ajeitou de cabeça, mas Cláudio Adão livre concluiu mal. Neste outro lance, Marcos Roberto perdeu o gol cara a cara com o goleiro. E na sequência, Dida chutou para fora. A torcida começava a perder as esperanças dos três pontos, quando o goleiro Paulo César resolveu ajudar. Na cobrança de escanteio, Paulo César não foi ao encontro da bola e Marcos Roberto fez de cabeça na pequena área o segundo gol do Corinthians. O terceiro veio logo em seguida. Num contra-ataque rápido, Marcos Roberto ganhou de dois zagueiros, mas foi empurrado por Jean Dilson na área. Cláudio Adão fez 3 a 0 e Ivaí foi expulso de campo. O problema maior é o seguinte, ele está na outra intermediária, ele não pode dar um pênalti aqui de jeito nenhum, ele não está vendo o lance, o Bandeira não estava nem acompanhando. O Bragantino ainda fez o gol dele. Dama não acompanhou o Valmir na corrida e Ronaldo não teve como defender. Mas a esta altura, o jogo já estava definido. Esta é a primeira vez que o Bragantino perde no Campeonato Paulista pelos três pontos. E com esse resultado, o Corinthians dá um passo decisivo rumo à classificação por seus próprios méritos, sem depender do critério técnico. Nós fizemos o segundo gol, isso aí que desceu para buscar o terceiro.